Assim que eu fiz 16 anos, eu já tirei meu título. Eu que cheguei para os meus pais e falei, então, fiz o meu título de eleitor. Porque eu queria realmente fazer isso acontecer. É o melhor sinônimo de democracia possível. Tirem, só que façam mais. É bom você saber e escolher os seus líderes. E é bom você ter, tipo, a ideia de que, ah, se eu votar, eu vou me sentir representado no Congresso, na Câmara ou no lugar que seja. Eles discutam, especialmente com seus amigos e pessoas de outras gerações, porque têm várias visões diferentes. Então, é importante não se ater a um grupo ou a uma visão só. E, a partir disso, criar a sua própria opinião. Gente, olhe a data e vá tirar seu título. Você é um cidadão. É o seu momento de mostrar o seu pensamento, a sua opinião.